Final Fantasy em crossover com The Sims, aniversário de Horizon Zero Dawn com conteúdo gratuito, Far Cry em livro e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para os caixistas presentes, você já deve saber das muitas atualizações que rolaram pela Microsoft, incluindo sobre retrocompatibilidade, não é mesmo? Agora fiquem sabendo que quatro jogões acabaram de ganhar esse patch também. The Witcher 2, Assassin's of Kings, Fable Anniversary, Crackdown e o primeiro Forza Horizon receberam remasterizações e totalmente de graça, sem relançamentos, com códigos originais intactos. As atualizações trazem resolução superior, texturas melhoradas, taxas de quadro superior e muito mais. Então, bora aproveitar a nostalgia e voltar a jogar esses clássicos, não é mesmo? A Warner Bros. Games revelou que Injustice 2 vai receber uma edição definitiva e com muita novidade em relação ao original. Trata-se do Injustice 2 Legendary Edition, que contará com todas as DLCs lançadas até o momento, incluindo os 10 lotadores adicionais, como Sub-Zero, Raiden, Hellboy, entre muitos outros. Além das muitas skins lançadas. As novidades incluirão um tutorial expandido, novos equipamentos, nível aumentado para 30 e um novo espaço de melhorias de personagens. Injustice 2 Legendary Edition lançará em 27 de março para o PC, Xbox One e Playstation e a versão física está prevista para 3 de abril. Bora fazer umas lutas lendárias entre as tartarugas ninjas e o Batman? Eu topo essa batalha. Final Fantasy já teve muitos conteúdos extras e inusitados, mas essa vez é de realmente deixar seu queixo no térreo. A Square Enix revelou que aqueles que adquirirem Final Fantasy XV na Ordin receberam visuais de personagens baseados em The Sims 4, como demonstra no trailer de lançamento. Para obter expansão, é só comprar o jogo na Ordin. Eu realmente achei que não tinha mais o que inventar para Final Fantasy, mas olha, eles nunca deixam de me surpreender. Atenção sonistas, que a Playstation Network está com umas ofertas arrasadoras e com uma seleção incrível com os games mais aclamados pelas críticas e pelos players. A seleção conta com bestsellers, clássicos, enfim, o melhor do melhor. A lista tem nomes como Battlefield 1, The Last of Us, Crash Bandicoot Insane Trilogy, GTA V, Assassin's Creed Origins, Hellblade, The Witcher 3 e muitos outros. Curtiu? Então corre e aproveita essas promoções de matar o que está rolando na PSN. A Activision revelou algo que muitos já estavam esperando e certamente fará com que muitos fãs pulem de alegria. A empresa informou que em um documento de sua estratégia comercial para 2018, ela irá investir em mais remasterizações de séries de seu catálogo durante o ano. Alguns rumores apontam para Spire the Dragon como a próxima franquia a ser remasterizada, mas também existe a possibilidade de quererem darem aquele tapa imodernizada em Call of Duty, mas não há como confirmar nada ainda. Não dava para esperar menos mediante o sucesso que Crash teve em sua modernização, não é mesmo? Horizon Zero Dawn está completando seu primeiro aniversário, já tendo vendido 7,6 milhões de cópias, mas quem comemora é você. Para celebrar o aniversário do game, a Guerrilha Games preparou alguns mimos para seus players que a partir de hoje, 1º de março, a PlayStation Store terá um conjunto de avatares temáticos totalmente gratuitos, além de um novo tema com imagens capturadas do modo fotografia do game. Inclusive, ele está na promoção, como falamos agora há pouco, nesse mesmo vídeo. E para completar, a desenvolvedora também revelou um vídeo novinho com um pouco do processo de criação e da trilha sonora. Parabéns, Horizon, pois um jogão desses merece uma atenção e muito amor. Far Cry 5 está pertinho de ser lançado e a Ubisoft, para dar aquela cutucada nos fãs, lançou um vídeo novinho, dando muita ênfase na abordagem da religião da aventura. Joseph Seed, o tiozinho hipster bonitão, é mostrado como o cultista lunático, convertendo outros para sua crença doida em uma espécie de batismo para serem aceitos no culto, mas claro, não de uma forma muito amigável. Em um live action de encher os olhos, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. E tem mais, se esse trailer não foi o suficiente para você, fique sabendo que a Ubisoft acabou de revelar Far Cry Absolute, o primeiro livro da série que se passará antes dos ocorridos de Far Cry 5, protagonizado por Will, um membro confiável do culto que se passa a perceber a verdadeira imagem por trás do projeto no portão do Éden. Inclusive, você já pode encontrar o livro na Amazon brasileira mesmo. Agora é só esperar pelo dia 23 para o lançamento desse jogão, não é mesmo? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.